Música Oi gente, tudo bom com vocês? Seja bem, me dizia mais um vídeo aqui no canal Música Vou revisando, gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de obra É porque tá fazendo obra aqui, então vai ficar batucando aí Ou fazendo barulho de certo, mas ignorem Se tiver passando carro também Ou alguma coisa na rua, ignorem Pelo amor de Deus E eu não vou ficar falando muito alto também, gente Porque tem gente dormindo, mas eu vim aqui gravar Porque hoje é sexta e amanhã é sábado E amanhã eu tenho que postar vídeo Então só não gravar hoje, não tem vídeo amanhã E agora a gente começou as alas E eu tô ficando mais atrasada pra gravar vídeo Por causa que eu tô estudando de tarde E de tarde era sempre o horário que eu gravava Mas eu tô tentando me organizar ainda Aí eu aproveitei que eu já saí cedo da escola E já tô aqui gravando pra vocês como Mac demais E no vídeo de hoje me trazer fatos sobre mim, sei lá Pra vocês saberem, me conhecerem melhor E é isso, gente, antes de começar o vídeo Já curte, se inscreve aí no canal E bora lá Primeiro fato, gente, é que eu sou sastariana Mas eu não conheço nada sobre o meu signo, gente Tipo, nada mesmo Eu nunca procurei pesquisar Mas eu sei que eu sou sastariana Mas eu sei que eu sou sastariana Porque eu faço aniversário no dia 10 de dezembro Eu não sei meu ascendente Meu imanescente, não sei o que, dente Eu não sei nada, gente, sobre isso Eu não entendo sobre O segundo fato, gente, é que eu ando de cara fechada na rua Eu não sei porquê Mas eu juro que se alguém vier falar comigo Eu, tipo, trato super bem Mas eu ando de cara fechada, gente Eu não sei porquê Mas é uma mania que eu tenho Sei lá, andar de cara fechada É desde muito tempo E eu ando olhando pra baixo Quando eu não tô olhando pra baixo Eu tô com a cara fechada Terceiro fato é que eu faço dieta da lua, gente Isso mesmo, dieta da lua Eu como tudo Menos a lua Aham Mentira, gente Mas sério, eu faço essa dieta Eu preciso fazer sério, gente Uma dieta muito sério mesmo Porque eu tô comendo demais Eu tô comendo muita besteira Eu tô engordando, 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 engordando Daqui a pouco eu tô igual o Péricles, gente Então eu preciso parar e falar assim Deus O quarto fato é que eu odeio sair sozinha na rua, gente Sério, eu odeio Sempre quando eu vou sair Eu procuro chamar alguma amiga minha Sei lá, que seja em casa Eu falo Amiga, tá em casa, tá? Bora na rua comigo Sei lá, vergonha de andar sozinha E você anda Parece que tá todo mundo olhando pra sua cara Então sempre que eu vou na rua Eu procuro chamar alguém Sei lá, perguntar se alguém pode ir comigo Porque eu odeio sozinha Eu odeio legumes, gente Tipo, eu odeio de odiar mesmo Eu não gosto, não consigo comer Preciso aprender a comer isso É meio por causa de saúde e tal Minha mãe fala Que eu tenho que aprender com essas coisas Esse fato aqui, gente É um fato É muito eu esse fato Eu tenho muita vergonha Quando alguém fala pra mim Que assiste meus vídeos Tipo, na minha frente Hoje mesmo aconteceu isso na escola Eu tava lá no refeitório comendo Aí a menina falou Que eu sabia todo meu material Porque eu tinha visto meu vídeo De material escolar Fico com muita vergonha, gente Eu não sei porquê Mas eu fico muito tímida Quando alguém fala que assiste meus vídeos na minha frente Qualquer tipo de piss que eu tiver Fui eu que furei Pedreiro, pelo amor de Deus Gente, hoje tá impossível de gravar vídeo Perdão, mas não tá dando Porque toda hora tem que parar Porque vai fazer um barulho Todas as piss que eu tenho, gente Fui eu que furei Os mails, o sépto Na orelha Eu já tive muitos lugares Fui eu que furei tudo Eu tenho preguiça de ir a um lugar pra furar Ou pedir alguém, sei lá Eu gosto mesmo de furar E não faço isso em casa Pelo amor de Deus Às vezes eu tô, sei lá Me olhando no espelho E começo a dançar sozinha Na frente do espelho Assim, do nada Começo a rebolar E fazer vários movimentos estranhos Eu fico depois Eu fico tipo Nossa Eu tenho probleminha Eu não tenho Barcelos no nome Foi há muito tempo atrás Era eu e minhas duas amigas A gente queria botar o mesmo nome no Facebook A gente combinou que ia botar Barcelos Aí ficou as três Com o sobrenome Barcelos no Facebook Aí foi quando eu comecei a sair Conhecer mais gente E eu fiquei conhecida Pelo Barcelos no nome Aí eu peguei E deixei mesmo Até o nome do canal E eu gosto mais de Barcelos Não sei porquê, mas eu gosto desse nome Mas tipo, lá no meu registro De nascimento Não tem Barcelos no meu nome Eu não faço a mínima ideia Do que eu quero ser quando eu crescer Tipo, se você pegar e vier me perguntar Eu vou ficar tipo assim Por que eu não vou saber te responder Porque eu não tenho a mínima ideia Do que eu quero ser Eu tenho muito pesadelo, gente Tipo, direto mesmo Tipo, de dez noites dormidas Sei lá, umas sete Eu tenho pesadelo Não sei porquê, gente Eu preciso de um psicólogo Ver o que é isso Mas é sempre relacionado Às pessoas que estão ao meu redor Às pessoas que eu amo E é sempre coisa ruim Eu acordo muito chorando, gente Durante a noite Eu sou assustada por causa disso E eu não sei porquê Que acontece isso Eu amo pizza, gente Eu sou muito apaixonada por pizza Eu posso estar com a barriga cheia Eu posso ir acabar De comer um prato de comida Mas se você vier com uma pizza Eu vou oferecer Pode ter certeza que eu vou comer No mínimo uns dois pedaços Porque eu sou muito apaixonada por pizza Eu sou muito desastrada, gente Isso é um defeito Eu sou muito desastrada Quando eu saio pra algum lugar Eu sempre faço alguma cagada Eu já vou pro lugar Imaginando qual vai ser a de hoje Qual vai ser a besteira Que eu vou fazer hoje Porque já é de ler, gente Eu fazia alguma merda Se eu for em algum lugar Eu sou muito, muito desastrada Já é de mim Ou esbarra alguma coisa E derruba a outra Eu preciso Num ponto de libertação As minhas duas séries favoritas São Grey's Anatomy E Diário de Vampiro Pra quem não sabe Diário de Vampiro é The Vampire Die Mas eu não sei falar inglês Eu tô falando Diário de Vampiro Pra não passar vergonha Na internet aqui, né Pelo amor de Deus, né Eu vou falar inglês Nem eu vim corrigir nos comentários Então eu não sei falar inglês Então eu vou falar no meu idioma mesmo E eu sou apaixonada Diário de Vampiro E Grey's Anatomy Eu amo de paixão Eu sou muito neurótica, gente Eu crio paranoia com tudo Sei lá, gente Eu crio umas cenas Na minha cabeça E eu fico com raiva Da cena que eu criei Eu sou muito paranoia Dessas coisas muito neuróticas, gente Eu preciso controlar meus pensamentos Porque às vezes eu fico, tipo Parecendo que eu explodir De tanta coisa que eu crio na minha cabeça E fico cheia de neurose Às vezes eu fico com raiva da pessoa E eu fico tratando ela seca E ela não sabe que eu tô tratando ela assim Mas eu fico, tipo, querendo que ela adivinhe, sabe Não sei porquê, gente Mas às vezes eu fico com raiva de algumas coisas E eu quero que a pessoa adivinhe Por que que eu tô com raiva E esse foi o vídeo de hoje, gente Espero muito, muito que vocês tenham gostado Foi um vídeo, sei lá Muito do nada Que eu quis gravar ele E é isso, gente Não esquece de curtir Nem de se inscrever no canal Vocês tão me ajudando pra encarar Ultimamente O canal tá crescendo Tô vendo que vocês tão curtindo os vídeos Tão se inscrevendo no canal Que tem muita gente Que não é inscrito no canal E assiste meus vídeos Então se você não for inscrito Você já clica nesse botão De se inscrever, gente Que ele não tá aí à toa não Pra você se inscrever nele E me ajudar, tá bom Espero muito, muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não deixe de dar o like aí Que likezão gostoso Que vocês sabem Que ajuda pra caraca E isso, gente Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança